Oi, gente! Tudo bem? Gente, eu mostrei lá no Instagram, mas eu não posso esquecer que tem vocês aqui no YouTube e nem todos acompanham o Instagram. Vim mostrar minha nova comprinha de perfumes. Eu acho que os dois são importados, né? Deixa eu ver meio de onde aqui. Ó. Eu acho que é importado, gente. O outro também. Enfim, mostrei lá no Instagram pra vocês que eu comprei o Ange Eau de Monde, da Givenchy, Alde Parfum, sempre quis ter esse perfume. E antes que vocês me perguntem, sim, vai ter decantes disponível. Hoje em dia eu tô comprando os perfumes importados quando eu posso, aqueles que eu já queria ter, conhecer e dando oportunidade de ter decantes lá na minha lojinha Jopi, tá bom? Do perfume pra vocês que têm vontade de conhecer, no frasquinho de 5ml, antes de comprar o próximo grande. E como eu tinha comprado esse, esse aqui eu pedi até primeiro. Eu pedi esse Brand Collection aqui, de 166, Alde Parfum, inspirado no Anjo Demond Le Parfum. Tá vendo? Eu acho que ele é importado, porque tá tudo escrito em inglês. Vou mostrar primeiro o Anjo Demond. O Anjo Demond chegou hoje pra mim, tá, gente? Ó. I can do it all. Pretty. Ó, Alde Parfum. Ele é uma gracinha, tá, gente? Ó. Anjo Demond. Tem países que é proibido esse nome, né, gente? Porque é Anjo Demond. Ó, Alde Parfum, Givenchy, no começo ele é bem clarinho, mas depois eu acho que o líquido dele vai ficando mais amarelinho, tá? Ele tem todo esse detalhe aqui atrás, ó, uma gracinha. E ele é um perfumaço. Ele é um perfume com muita safrão. Aquele Majestic, que eu tive muito tempo da Fiorucci, sem ser o Esmeralda, tá, gente? Majestic é inspirado nele. Realmente parece muito. Só que o Majestic parece que é um pouco mais atalcado. Ele é menos atalcado. Eu sinto como se fosse atalcado dele, fosse do açafrão. Gente, olha que tampa bonita. Tudo eu acho bonito, né? Não sei se tá dando pra vocês verem, tipo, o fundo, assim. Ah, ele é muito bonito. Ele parece uma pedra alienígena, uma coisa meio assim. Ele é uma bomba muito forte, muito gostoso. Tô muito realizada de ter ele. Queria mostrar muito pra vocês. E o Brain Collection. Esse Brain Collection eu quero ter todos, tá, gente? Pra conhecer um dia. Também vem super bem embalado. Os pessoas costumam fixar muito bem. Esse daqui é de 25ml. E ele é o Le Parfum. Como se fosse o Anjo Demond Le Parfum. Que o Anjo Demond Le Parfum, o Elixir, se eu não me engano, é o nome. Ele tem embalagem assim, ó. Que é mais gordinha. E é um Elixir mesmo, sabe? Vem com o Elixir do lado. Então ele é transparente. Brain Collection. Ó. E são parecidos, gente? São diferentes, tá? Tem o DNA do Anjo Demond. Mas esse aqui são diferentes. Ah, eu vou colocar decantes disponíveis na Shopee do Anjo Demond. Tá, gente? Eu vou até pegar amostra, decantes que eu tenho do original também, juntar. Poder dar mais decantes. É. Porque como... Eu costumo ganhar muito decantes. Ou versões de 10ml e tudo mais. Então por isso que às vezes eu não tenho um frasco grande. Mas eu tenho decantes disponível lá na loja de Shopee, tá? Já esse da Brain Collection eu não vou fazer decantes, né, gente? Porque é 25ml. E é um perfume com outro tipo também, barato. Pra vocês comprarem e tudo mais. Mas o Anjo Demond original eu já vou até colocar pra vocês na loja de Shopee, tá bom? E quando eu comprar mais, eu venho mostrar pra vocês também. Esse daqui, gente, é bem mais adocicado. Ele também tem esse, essa coisa aqui, ó. Que eles fazem bem feito, tá vendo? E ele é bem mais doce. Ele é como se fosse um pouco mais licorosa. É como se fosse o Anjo Demond com o Si, de Jorge Armani. Que tem aquela pegada de licor. Até meio parecendo que tem mel. Eu sinto isso, tá? Bem mais adocicado. Esse é doce, mas puxa aquela coisa pro feminino. Que eu acho que seria o lado anjo. E aquela coisa bem, assim, pesada do açafrão. Que eu acho que seria do Demond, né? Que começa com esse tom claro. Vai com o tom tão escuro. Eu acho o frasco dele lindo. E esse daqui também não fica pra trás, tá, gente? É mais barato. E pra quem me pergunta, esse Brain Collection aqui, eu comprei na Shopee, tá, gente? Isso aqui eu comprei na Shopee. Mas não precisa me perguntar o vendedor. Porque, gente, é muito difícil. Se eu lembrar, eu tento deixar pra vocês o vendedor. Mas muitos deles acabam quando a gente compra. Depois fica indisponível e tudo mais. Mas eu gostei bastante da minha compra, tá? Então é isso. São esses meus dois perfumes. Queria mostrar pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Dá uma passadinha na minha lojinha de Shopee. Que tá tendo promoção. Tá? Esses dias. Esses dias também tá dando muito cupom de frete grátis, né? A partir de tal valor. Inclusive, às vezes, eu olho lá na minha aba. Meus cupons, às vezes, não tem cupom. Mas tem um negócio lá, tipo assim, pedir cupom. Solicitar cupom. E quando eu clico, eu ganho mais cupom, tá? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Me sigam lá no Instagram. Curtam o vídeo. Compartilhem. Pra poder nosso canal crescer cada vez mais. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.